Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre pesquisar passagens aéreas baratas. Encontrar alguma passagem de forma rápida, simples e barata. Como assim Leandro? Existem algumas técnicas para você fazer isso daí. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Você sabia que o Google tem uma ferramenta de pesquisa de voos, hotéis, entre outros mais fácil, rápido, simples assim? Pois é, pelo seu celular, pelo próprio aplicativo, pelo próprio aplicativo do Google, é possível você encontrar aqui passagens aéreas baratíssimas. E eu vou mostrar para vocês. Clicando no navegador, onde tem a pesquisa, coloque aí voo. Vai abrir para você todas. Voos, notícias, imagens, vídeo. Clique em voos. De cara vai mostrar a sua localização. Você vai entrar nessa tela onde está mostrando para vocês a cidade que aparece, Ida. Você troca e coloca o aeroporto que você quer. No caso, eu vou colocar Guarulhos, GRU. E ele fala para onde você quer ir. Eu vou colocar, por exemplo, aqui. Goiânia. Irei colocar aeroporto de Goiânia. E ele pergunta se você quer voo econômico, se você quer o espaço econômico, se você quer o espaço premium, se você quer o espaço de cultiva ou de primeira classe. Eu vou deixar econômica mesmo para que vocês vejam. E pede o período, a data que você quer fazer o voo. Ou só ida ou ida e volta. Você observa que logo acima ele mostra viagens, explorar, o que fazer, hotéis. Ele mostra aluguel por temporada. E você determina o que você quer. Então, no caso, eu quero voar. Logo abaixo da data, eu coloquei 15 de agosto a 19 de agosto. Ele mostra escalas. Ele mostra campanhas. Ele mostra companhias aéreas. Bagagens. Ele mostra preço. Ele mostra horário, emissões. Aeroportos de conexão, duração do voo ou todos os filtros. Você pode mudar aqui, selecionar da forma que você quiser. Mas o mais legal é quando você clica sobre a data. Com o mesmo celular nas suas mãos, você já observa que quando você colocou aqui o período que você quer, ele já foi correndo buscar para você aqui o voo. Então, eu vou clicar, no caso, na ida, no dia 15 de agosto, conforme eu estou mostrando para vocês. Irei clicar, então, em 15 de agosto. Quando eu clico em 15 de agosto, eu vou arrastar essa tela para cima. Então, eu vou subir a tela para cima. E você vai ver aí todos os preços que acontecem durante o mês de agosto. Então, rapidamente, o mês inteiro de agosto, ele traz os preços aí a partir de R$525. Você observa que está em verde no dia 27 de agosto. E logo em setembro, aparecem também os voos de setembro. No mês de outubro, caso eu queira ver também, eu puxo o mês de outubro e ele vai trazer os preços do mês de outubro. Caso eu queira ver novembro, eu faço a mesma coisa. Trago o mês de novembro. E voo também para o mês de dezembro. Ou seja, ele vai trazendo mês a mês, caso você queira verificar como que estão os voos para a Goiânia, referente a esse trecho. Caso eu queira mudar para um voo internacional, eu vou clicar, então, no lugar de Goiânia. Eu troco e coloco, por exemplo, Buenos Aires. Vamos para Buenos Aires. Logo em seguida, ele vai trazer os voos de todas as companhias que operam de Guarulhos para Buenos Aires. Eu faço a mesma coisa. Clico sobre a data e verifico os preços que estão gerados aqui, no caso, gerando no próprio aplicativo do Google. Ele vai mostrar aqui os voos e os horários e também os preços que acontecem junto ao aplicativo. Vamos supor que aqui no mês de agosto eu tivesse encontrado um preço legal. No dia 31, na verdade, eu encontrei por 1.364. O que você faz neste momento, então? Eu vou dar uma olhadinha nas companhias que eles trouxeram para mim. Então, a primeira opção que ele trouxe, mais barato aí, sem escala, logicamente, eu vou clicar sobre ela. Ele vai mostrar aqui a companhia. E ele fala para você aqui que os preços estão abaixo do preço normal. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no meu aplicativo e quero verificar com milhas se eu encontro um preço em milhas mais barato. Então, eu encontrei por 1.364. É um preço baixo para a classe econômica. Os preços estão 296 mais baratos que o normal, segundo aqui o aplicativo. Então, eu posso clicar também aqui e verificar o gráfico de preço que ele mostra em média quanto que está para Buenos Aires nessa data aí. E a viagem está indo pela Swing Square, ok? Aí eu posso entrar no site também e verificar se nós encontramos em milhas mais barato. Eu vi aqui rapidamente que está 1.364. Eu posso clicar e ir direto para o site da companhia. Está 522, está barato, né? E a econômica. E a business 1.970, ok? Conforme eu estou mostrando para vocês aí. Bem, vamos lá. Dia 27 de agosto a 31 de agosto. Eu vou entrar, então, na Smiles. Vou entrar na Azul e vou entrar na Latam. A Azul não faz voo direto para Buenos Aires. Então, eu vou entrar no Interline, que é um site da Azul Internacional, ok? São Paulo a Buenos Aires. Coloco dia 27 de agosto a 31 de agosto. Em pontos. E vou puxar, então, esse voo. Pela Azul, não está barato, não. 40 mil pontos. Voo direto, logicamente. Então, a Azul está 80 mil pontos para viajar para Buenos Aires, tá? Por isso não está legal, não, por ser econômica, né? Aí eu vou puxar agora na Smiles. Eu seleciono todas as datas. E vou encontrar aqui as milhas mais baratas que eu vou encontrar na Smiles. Então, eu encontrei aqui por 40 mil milhas, por 42 mil milhas, ok? E aí você vai navegando com a Smiles e encontrando dessa forma, tá certo? E na Latam, conforme você está vendo aí, eu encontrei por 24 mil milhas, né? Então, direto, voo direto. 2 horas e 55 minutos. Aí você escolhe o tipo de assento que você quer. A Volta também está encontrando com um preço bom, tá? Então, a Volta também tem um preço bom, 24 mil pontos. E por ser no mês de agosto, já próximo a data que eu estou fazendo, está bem barato mesmo, né? Geralmente, quando o preço que você encontrar lá na página do Google mais barato em dinheiro, provavelmente em milhas também você vai encontrar mais barato, tá? Então, é uma possibilidade de você navegar aí, pesquisar e correr para lá. Não sei se você já conhece o nosso blog. E nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês, referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal. AltaRendaBlog.com.br Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis. As informações quentinhas para vocês. Clique aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões Iniciante Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Feito isso, você vai escolher então os assentos para você viajar. Você escolhe o tipo de assento que você quer. Se é o espaço conforto ou o espaço econômico. Lembrando que dependendo da sua categoria com a Latam, com a Smiles, com a Gol, você tem mais benefícios na hora de fazer a compra com pontos também. E aí você está vendo que o preço de custo, no caso, que eu vou ter, seria de 48 mil pontos para viajar para Buenos Aires e teria aí a possibilidade de pagar a taxa de embarque com 507,06 centavos no cartão de crédito, levando os benefícios para o cartão de crédito que você pagou junto com você. Então, proteção de preço, de compra, de viagem, entre outros mais, junto ao seu cartão de crédito que você tem. Certo? Então, está aí para vocês uma forma de pesquisar e economizar também, junto aqui na página Simples Fácil do Google, para você, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço, então. Danilo Jesus, um grande abraço. Matheus Santos, um grande abraço. Marco Antônio, um grande abraço. Clarissa Rodrigues, um grande abraço para você também. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.